Se você esperou pra última hora pra comprar seus móveis, pra deixar sua casa mais bonita nesse Natal e Ano Novo, deu sorte, sabe por quê? Porque a Móveis vai ali com 40 anos de tradição, 2 mil metros quadrados de móveis pra você enfeitar a sua casa, deixar sua casa mais bonita, astral pra cima, estacionamento amplo, ainda tem pronta entrega. Sabe por quê? Porque o estoque aqui é animal, muito grande, são três pisos. Alguns exemplos, ó, pra deixar sua sala de jantar mais bonita. Aqui, mesa, quatro cadeiras em ferro, super chique. Você pode pedir esse acabamento de ferro em pátina, por exemplo, ou outra cor, é só vir aqui escolher, bater um papo, tem o seu de tecido também na cadeira. Com o tampo de vidro e as quatro cadeiras, tá saindo, olha, quatro pagamentos de 472 fixos, tá? E se você tá assistindo o Shop Tour e chegar aqui e falar, olha, eu vi a promoção no Shop Tour, mais 5% de desconto. Adorou, já sei. Aqui, ó, conjunto estofado, dois e três lugares, almofada solta no assento. Esse aqui, olha, é um conjunto estofado, é um super conjunto estofado. Mamata, mamão com açúcar, quatro de 462. Agora sobe e vem pra cá, ó. A loja realmente é muito grande. Toda vez que a gente vem aqui, acaba sendo uma maratona vali. Então você tem que vir com calma, tá? Não vem correndo não, porque correndo só a gente, porque a loja é grande. Aqui, rack. Alguns modelos, tá? Que eu separei pra vocês. Dá uma olhada. Aqui, esse aqui, um pouquinho menor, tem esses dois tipos de acabamento, ou outro, se você preferir. Quatro de 50 reais. Agora um rack pra TV de 29 polegadas, aqui na sua direita. Esse, quatro de 135. Gente, tudo na loja, em quatro vezes fixas. Uma, mais três. Chegou aqui, dizendo que assistiu o Shop Tour, mais 5% de desconto. Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. No sábado, das 8h30 até às 18h. E no domingão, esperando você, das 10h até às 5h da tarde. Endereço, rua Clélia, 658, na Água Branca, entre o Sesc Pompeia e o Olímpia, aqui na rua Clélia. O telefone é 628425 Móveis Vali. Vem.